Olá, pessoal! No episódio de hoje da série 100 dias de inovação com IA na gestão de projetos, vou mostrar como você pode usar o ChetPT para criar um plano de ação detalhado para seus projetos de forma rápida e organizada. Você pode utilizar outra ferramenta, além do ChetPT que você prefira, o Copilot ou Gemini da Google, para você poder executar o mesmo comando. Seja para projetos simples ou complexos, ter um plano de ação claro é fundamental para o sucesso. Você já sabe disso. Com o ChetPT ou qualquer outra ferramenta de IA, você pode estruturar esse plano desde a identificação das tarefas até a organização dos prazos. Vamos ver na prática. Imagine que você precisa montar um plano de ação para a implementação de um novo software na sua empresa. Vou mostrar como inserir um prompt no ChetPT e como ele pode gerar um plano de ação estruturado. Vamos criar então aqui o prompt para ele. Cria um plano de ação para a implementação de um novo software de CRM, incluindo as etapas de treinamento da equipe, teste do sistema e lançamento final. Vamos executar e vamos ver o que ele vai nos responder. Olá, André Ricardo, vou criar um plano de ação detalhado para a implementação de um novo software de CRM, dividido em três grandes fases, planejamento e preparação, testes e ajustes e treinamento e lançamento final. Assim, você poderá visualizar cada etapa de forma clara e garantir que a transição seja tranquila e bem-sucedida. E aí ele montou um plano de ação para essa implementação, planejamento e preparação. Vou passar rapidamente, se você quiser, você para ou vem de leia com calma. Análise de requisitos, ele está dizendo objetivo, qual ação, o prazo e quem é o responsável. A escolha do software de CRM, objetivo, ação, prazo e responsável. Planejamento do projeto, objetivo, ação, prazo e responsável. Aí a segunda parte, testes e ajustes do sistema. Instalação de configuração inicial, a mesma estrutura, objetivo, ação, prazo e responsável. Testes piloto com equipe selecionada, objetivo, ação, prazo e responsável. E ajustes com base no feedback, objetivo, ação, prazo e responsável. E por fim, o treinamento e lançamento final. Treinamento da equipe, objetivo, ação, prazo e responsável. E transferência de dados, objetivo, ação, prazo e responsável. E o lançamento final, também com a mesma estrutura e depois uma avaliação pós lançamento. Então vejam que rapidamente ele montou um plano que poderia ser a base para um cronograma detalhado deste projeto. E você poderia, lógico, alimentando outras informações, dando mais detalhes sobre o seu projeto, você teria uma resposta mais próxima da realidade, daquilo que você precisa, daquilo que você deseja como um retorno. Execute no seu ambiente, vá aprimorando, eventualmente escolha um projeto real seu, coloque as informações, tendo cuidado do sigilo da informação. Ou seja, se você estiver utilizando um ambiente aberto de inteligência artificial, como eu estou utilizando, ou seja, não é algo restrito para a sua empresa, você precisa tomar cuidado se você não está alimentando aqui no ambiente, informações sigilosas. Isso é uma preocupação bastante importante para que você depois não seja prejudicado. E aguarde o nosso próximo vídeo, então, onde vamos explorar outras práticas de IA e não se esqueça do que vem na sequência. Gostou? Clique aí no sininho e não esqueça de avisar seus amigos sobre essa série Inovação com IA na gestão de seus projetos. Lembre-se, vão ser 100 vídeos durante 100 dias para te ajudar a aprimorar aquilo que você talvez já use como IA, mas que nós podemos evoluir juntos para que todos possamos aproveitar o melhor da IA na gestão de nossos projetos. Até lá!